Grupos indígenas lideraram um protesto no Equador contra o aumento dos custos dos combustíveis. Queimaram pneus enquanto a polícia usava gás lacrimogéneo durante a manifestação. O protesto teve lugar na capital Quito, numa altura em que o país assiste a um aumento da inflação, desemprego e da pobreza. Os distúrbios espalharam-se noutras regiões do Equador.